Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Eleitoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0. Vai comentar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed. A primeira dessas notícias, ela era previsível, mas ao mesmo tempo surpreendente, porque depois de dois afastamentos da Prefeitura, depois de um processo de impeachment, agora ele enfrenta o segundo processo de impeachment, o prefeito Guarujá, Walter Suma, conquistou, conseguiu um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, deixou de ter de usar a tornozela eletrônica e reassumiu ontem o cargo na Prefeitura de Guarujá. Desde a primeira prisão dele, em setembro do ano passado, ele estava afastado desde 29 de março, na segunda fase da Operação Nácar, da Polícia Federal. A gente comentou aqui que trata-se de um zumbi político, né? Se você fosse morador de Guarujá, Mohamed, o que você sentiria com esse prefeito voltando ao cargo? Então, Paulo, a gente tem que analisar as coisas. Todo mundo achava que seria um zumbi político, mas eu não estou sentindo dessa forma. Como a decisão foi proferida no STJ... Pura unanimidade. Não, não, a questão é que processualmente, quem não é advogado talvez não entenda, mas foi muito... A defesa não fez planejado, mas foi muito bem feito. Do jeito que está, ele termina o mandato dele. Porque ele está sendo processado em primeira instância. A ordem foi dada pelo Tribunal Regional Federal, mas ele está sendo processado em primeira instância. Esse processo, o juiz não pode determinar da Justiça Federal. O juiz não vai poder prendê-lo quando der a sentença, mesmo que condenem. Vai pro TRF. O TRF também não vai poder prendê-lo, mesmo que o condene. Estou falando isso, que é o meu entendimento do que aconteceu processualmente. Porque o STJ, no momento que ele concede um habeas corpus desse tipo, ele faz com que só ele possa determinar a prisão. Então ficou uma coisa muito curiosa. Se houver uma mudança legislativa autorizando a prisão em segunda instância, pode até ser que isso aconteça. Mas o Suman deu um jeito, e hoje é aquela história do... O cara sai derrotado e depois faz da derrota uma vitória, porque ele volta pronto para cumprir o mandato até o fim. Ele vai cumprir o mandato dele até o fim. Não tem tempo para que isso não ocorra. É bom não esquecer que ele enfrenta um novo processo de impeachment. Na Câmara do Guarujá. Com todo... Na Câmara do Guarujá, você acerta com trocado. Pô, isso aí ele já fez uma vez, vai fazer a segunda. Principalmente que a opção da vice não é o que os vereadores querem. Então eu tenho certeza que ele cumpre o mandato dele até o fim. Então essa história de zumbi político, Paulo, eu tenho minhas dúvidas, porque o cara que volta numa situação dessa, eu, você, podemos achar que ele é um zumbi político, mas na cidade, entre as forças políticas da cidade, eu não sei se é dessa forma que ele vai ser visto. Realmente eu não sei. Então foi uma reviravolta. Ele tem um grave problema, o suma, ele pode achar que isso que aconteceu significa que ele agora pode voltar do mesmo jeito que ele estava, só que ele não pode esquecer que sobre este processo ele não pode ser preso. pode ir por um novo. Então é preciso ele ficar escaldado, porque agora o Ministério Público está olhando para ele com lente de aumento, não é com óculos, é com lente de aumento. Então tem que tomar muito cuidado com tudo que ele fizer na Prefeitura, porque tudo está sendo observado pelo Ministério Público. Isso não tem dúvida nenhuma. Tem uma outra pauta regional interessante. São Vicente, médicos e dentistas perderam, por uma decisão do Tribunal de Justiça, gratificações que eram consideradas irregulares. A Câmara de São Vicente promoveu duas sessões, ontem, segunda-feira, duas sessões no mesmo dia, para aprovar em primeira e segunda votação, um projeto que institui gratificação, o nome é esdrúxula, gratificação médica de unidade de difícil lotação. Até se entende. Um lugar longe, a gasolina cara, o médico mora em Santos, a maioria dos médicos mora em Santos, alguns moram em Itanhaém, em Peruíbe, para chegar até lá. Mas denota uma falta de planejamento pela Prefeitura de São Vicente. Lógico que a situação, eles poderiam perder, em médicos, em dentistas, era uma medida necessária, mas que escancara a falta de planejamento. Mas a gente já falou, quando você tem um prefeito que faz licitação para alugar carro para a secretária dele vir lá de Guarulhos, porque ele não consegue ter ninguém aqui para ser secretário que possa ir trabalhar de Uber, é complicado. Enquanto isso, as escolas estão abandonadas. tentaram roubar merenda. Engraçado que eu vi ali, a polícia evita roubo de merenda, furto de merenda em São Vicente. Mas furtam merenda de São Vicente, desviam merenda de São Vicente há anos. Grande coisa que fizeram agora. E vou te dizer mais, Paulo. Eu não sei se os vereadores de São Vicente tiveram a inteligência de fazer um projeto observando a decisão do TJ, porque senão é nulo de novo. Porque se eles aprovaram a lei incorrendo no mesmo erro administrativo da Prefeitura, dane-se, porque depende do argumento que o Tribunal de Justiça usou para poder determinar a retirada da gratificação. Se ele considera, por exemplo, que é ilegal, porque fere a lei orgânica do município, ou mais, contraria alguma lei federal, aí o Tribunal de Justiça vai bater de novo e vai declarar a nova lei também constitucional. Ou vai suspender, ou ilegal. Então, não adianta querer fazer mágica, ou a Câmara achar que pode fazer tudo, porque não vai. E tem uma outra decisão, não chega a ser uma decisão ainda, mas o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ontem, ele ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade para um benefício que o servidor de São Vicente tem, que é o salário esposa, por volta de R$ 200. O Procurador-Geral da República entende que pagar o salário adicional para alguém por ser casado é discriminação. Olha só, eu acho um absurdo isso no serviço público. Você vai olhar lá, salário base, R$ 1.200. Aí chega no final do contra-cheque, R$ 6.000. Olha como é que é a mágica. Aí vão criando um monte de gratificação quando o funcionário tem que ter, é salário decente. Eles fazem muitas gratificações porque tem umas jogadas dessas gratificações. Algumas podem ser isentas de imposto de renda, você não vincula determinadas gratificações no custo salarial, isso aí está tudo errado. Se o cara ganha R$ 6.000, bota o salário dele como R$ 4.000 se for o caso, ele tem lá uma gratificação de função porque ele é chefe, porque ele é encarregado, porque ele é supervisor, até aí tudo bem, desde que não incorpore. Eu sou contra qualquer incorporação de chefia. Isso é uma vergonha. Aqui em Santos foi a maior vergonha de você ter gente aposentada como secretário municipal. Isso é vergonhoso, Paulo. Vergonhoso. E o Paulo Alexandre acabou com isso, mas ele deu um vacácio legis, que a gente chama, que é o tempo que a lei entra em vigor, para que desse tempo de todo mundo, os cupinchas dele, a turminha dele, incorporar tudo para depois entrar em vigor. Aí sai dizendo que foi o prefeito que acabou com isso. Acabou com isso para a turma, não para a turma dele. Mas é uma coisa escandalosa essas gratificações. Então dá um salário, incorpora tudo, paga um salário, e paga a gratificação de função por se o cara exerce cargo comissionado. Acabou. Eu acho que sou contra qualquer outro tipo de benefício. Aí depois as pessoas vêm dizer que eu sou contra funcionário público. Eu não sou contra funcionário público, eu sou contra o desvio de função. Eu sou contra a sacanagem que se faz. Eu sou contra os vagabundos. Eu sou contra esse tipo de gente, que só cria dificuldade para vender facilidade. Eu falo, é esse o problema. Quanto ao... Você tem muitas exceções e tem muita gente boa trabalhando no serviço público. Mas ele fica desestimulado, porque a quantidade de vagabundos do lado dele é uma coisa impressionante. Agora, num passado muito distante, o salário família no Brasil era obrigatório até para as empresas, até no partido privado, não era? Sim, mas aí o salário família era para filho, não era para esposa, Paulo. É para filho. É diferente. Tinha 10 filhos... E só um dos dois vai poder receber. Ou o marido recebe, ou a mulher recebe. Se os dois trabalham, só um dos dois vai receber. Isso não existe mais, né? Não, não existe mais. Isso foi até a Constituição de 88? Não, não, não. Foi mudança legislativa. Foi antes, né? Foi exterminado. Eu lembro disso na década de 60, 70, né? Não, foi até os anos 90. Tinha salário família? Tinha salário família. Hoje não tem mais salário família. Tem uma pauta aqui, muito interessante para discutir, nesse campo da administração municipal, que é a Câmara de São Paulo, discute um projeto da vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo, que autoriza a gestão de escolas públicas pelo terceiro setor, pelas OSs, né? Pelo terceiro setor. O projeto dela não é de gestão da estrutura física da escola. Também é estrutura física, mas currículo, plano de ensino, montagem de equipe de professores, contratação de diretor. É como uma terceirização da escola completa. E eu sou totalmente a favor. Eu já falei para você. Por mais que eu diga, não existe OS honesta, a questão toda está na fiscalização. Mas que é muito melhor um hospital administrado por uma OS do que administrado pelo poder público. Isso não tem a menor sombra de dúvida. O que você tem que fazer é fiscalizar para evitar roubalheira, porque dinheiro público é sagrado. Só isso. Agora, em relação às escolas, totalmente a favor. Eu sou contra fazer concurso. Eu sei, já falaram aqui, eu não estou pregando desvalorização do professor. O que eu sou contra é a... Por exemplo, você tem tanto em São Vicente quanto em Santos, vai ver quantos professores estão afastados, quantos professores estão desviados de função trabalhando na Câmara Municipal, trabalhando com cargos comissionados em outras prefeituras. Isso, para mim, é vergonhoso. Professor é na sala de aula. Então, eu não sou contra esse projeto, desde que qualquer coisa que envolva a OS tem que ser muito bem fiscalizada. Aí é que está um problema. Um prefeito como Caio Amado, que já chegou mostrando que é igualzinho a todos os outros, não vai fazer nenhum tipo de fiscalização sobre sacanagem. Até porque ele está lá para cumprir os compromissos dele com a sacanagem que o ajudou a eleger no segundo turno. Mas aí é São Paulo, não é São Vicente. É, no caso de São Vicente, eu confundi, você falou, a gente já estava com aquilo na ideia. Porque chegou-se a questionar isso em relação ao concurso de São Vicente que a gente falou na semana passada. Agora, em São Paulo, a coisa é um pouquinho mais complicada, ao mesmo tempo que São Paulo tem um histórico de modelos escola, sem continuidade. Se a gente for lembrar bem, no tempo da Marta Suplicy, ela criou... Ela tinha dois mundos. Você lembra, Paulo? Ela tinha o céu, que eram as cópias dos CIEPs do Rio de Janeiro, modelo do CIEP, do Leonel Brizola. Jornada integral. Jornada integral, escolas com piscina, escolas com área para esporte, com biblioteca, era uma coisa linda. E você tinha o inferno, que eram as escolas de... Lata. Lata, que eram, na verdade, containers. Que você pode usar. Você faz casa de container. Mas desde que ele seja adequado para isso, preparado para isso. Era o verdadeiro inferno. Então, na administração da Marta, você tinha o céu e o inferno. Ocorre que você não corrigiu isso nas gestões seguintes. E você continuou tendo dois, três modelos de escolas diferentes em São Paulo. Algumas escolas gigantescas e outras escolas bem menores, com um sistema de administração que era engessado. Hoje, com a aprovação desse modelo pela Câmara de São Paulo, e quando a Câmara de São Paulo faz alguma coisa, eu fico desconfiado, porque a gente não pode esquecer dos caras que estão lá, e a Câmara de São Paulo é peso pesado o negócio. É crime organizado. O que está por trás disso? Eu sou a favor da O.S., como eu disse. Tem que ter fiscalização? Tem que ter fiscalização. Nem que seja por parte do Ministério Público. Mas você é a favor da O.S., mas você diz que não existe nenhuma O.S. honesta. Sim, mas, Paulo, eu disse uma vez numa reunião de condomínio. Não existe administradora perfeita de condomínio. O que você tem é um síndico que fiscaliza. É um conselho de um prédio que fiscaliza. Se não, todas vão fazer. Todas vão aprontar. No mínimo, cometer erros. Não tem jeito. A gente só consegue fazer alguma coisa, porque, por exemplo, por que a gente fala nos Estados Unidos o crime existe? Existe. A criminalidade nos Estados Unidos é enorme. Eu não tenho números, mas eu acho que seja maior que a nossa. Mas tem uma coisa que não tem lá. Impunidade. Pegou, vai encando. é diferente daqui. E olha que o Brasil prende muito. O Brasil tem uma população carcerária invejável, só perde para a americana. É a terceira do mundo, né? É, só perde para a americana. Então, o que a gente... E resolveu o problema, Paulo? Ou seja, a gente prende. Essa história de a gente prender a justiça e assolta é falsa. Quando você olha para o número da população carcerária, você fala, pô, não é possível. O problema é que não resolve. Eu já disse aqui uma vez, eu não acho, por exemplo, que corrupto tem que ir para a cadeia. Corrupto, o Brasil, não tem penas patrimoniais. Ele tem, você, por exemplo, pode ser condenado a devolver o que lesou. Mas você não tem uma pena patrimonial. Não tem nada pior para um corrupto do que perder tudo. Devolver. Não, não só o que ele levou, mas o que veio como fruto disso. Porque essa história do que levou é muito relativa. O que ele levou pode ter proporcionado muito mais. Então, o Brasil tem que aprender que muitas vezes a pena patrimonial, a prisão, pode deixar você feliz num primeiro momento. Agora, ela tem alguma razão de ser? Não. A pena patrimonial, sim. Então, você tem delitos que poderiam ser substituídos por serviço comunitário, obrigatoriedade de fazer um trabalho em prol da sociedade, em substituição à restrição de liberdade. isso não significa impunidade. O Estado puniu. Só que você deveria reservar a cadeia para aqueles crimes de alta periculosidade em relação à sociedade e não de tratar todo mundo igual. Como o furto, por exemplo, de leite numa padaria, de comida. Mesmo os crimes que são patrimoniais, como, por exemplo, o estelionato de pequena monta, a apropriação de débita de pequena monta, eu acho que a gente deveria tratá-los de forma diferente. Isso diminuiria a população carcerária e talvez colaborasse para que a gente parasse de ter o nosso sistema prisional como escola do crime e escola de agimentação para essas organizações criminosas. E é isso que se transformou. Então, é preciso que a gente tenha em mente que a gente precisa rever uma série de conceitos que a gente tem no país. Aí entra a questão da OES. A organização social só vai funcionar se eles tiverem certeza de que se forem pegos o bicho vai pegar. O problema, Paulo, é que você pega, por exemplo, uma pró-saúde que é ligada à igreja católica. Ninguém foi pego. O único que ficou contornoso à lei da eletrônica foi o ex-presidente. Agora, todos os bispos envolvidos estão aí rezando suas missas, fazendo o que eles gostam. E está tudo certo. Eles têm o manto sagrado cobrindo-os com bênçãos. Na verdade, é como eu sempre falo aqui, a religião é, na verdade, o grande colete à prova de bala de uma série de bandidos e não importa qual seja a igreja. É, no caso da educação, a atuação do Moece, ela é muito mais fácil de fiscalizar porque a educação é submetida à avaliação externa. Então, a escola passa pelo SARESP, passa pelo Enem e vai ver se a Oece está trabalhando direito ou não. Os salários são mais baixos, o salário de profissional de saúde é mais caro que o salário de professor e funcionário de escola e os equipamentos não são tão caros, então não tem tanto campo para roubalheira. Pode ser que funcione a Oece na educação pública. Vamos esperar para ver os primeiros resultados. O Brasil tem a terceira população numericamente de presidiários, 773 mil, menor que Estados Unidos, 2 milhões e 100 e menor que China, 1 milhão e 700. Agora, proporcionalmente, a segunda, por quê? Proporcionalmente, é muito maior do que a da China. Muito maior. A China tem 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão de habitantes. Proporcionalmente, você vê, a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, é um país também que, embora tenha uma economia pujante, é um país miserável, porque a China, a Índia, é condenada pela sua própria estrutura social de castas e não tem o número de presos que nós temos, Paulo. É um absurdo, tem mais de 1 bilhão de habitantes, é o segundo país mais populoso do mundo. Dizem que será mais populoso que a China em pouco tempo e, no entanto, tem uma população carcerária menor que a nossa. Então, é um absurdo que em números absolutos, um país que tem 200 milhões de habitantes perca de pouco, porque, se você contar bem, nós temos o quê? Metade da população prisional da China. Só que a China tem com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, tem alguma coisa errada. Mais de 5 vezes a nossa população. Proporcionalmente, é a segunda maior população carcerária do mundo e quase empatada com os Estados Unidos. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo rapidinho. Voltando com a opinião 2.0, nesta terça-feira, quem analisa as notícias com você é o advogado Roberto Mohamed. E é uma notícia essa difícil de analisar. Em Santa Catarina, na região metropolitana de Florianópolis, houve o caso de uma menina de 11 anos que sofreu estupro e engravidou. A justiça permite, nesse caso, o aborto. O aborto é legal no Brasil em caso de estupro ou em caso de risco para a vida da gestante. Mas a juíza que cuidou do caso encaminhou a menina para o abrigo, tirou do convívio da família e recomendou que ela não fizesse o aborto, que aguardasse mais duas semanas. Ela entendeu que com 22 semanas de gravidez, o aborto seria de risco. Eu acho que esta é a típica decisão em que a fé ou as crenças influenciam na decisão do magistrado. Querer que um juiz seja um robô ou que não tenha sentimentos, que não se deixe influenciar pela sua fé ou que os preconceitos que ele já tem como pessoa que podem ter vindo de criação familiar não influenciam suas decisões, Paula, é simplesmente achar que o mundo é perfeito. Isso não existe. O juiz é um ser humano. e o juiz julga e age com base em tudo que ele passou e aprendeu. Ele não é um técnico, só um técnico. Ele julga as pessoas. E existem, querendo ou não, sempre critérios subjetivos quando eu julgo alguém. Por isso, o nosso sistema de justiça criou esse contrapeso que é ao juiz de primeiro grau, você tem um juízo coletivo no segundo grau. Você não tem um juiz julgando aqui e um tribunal, um desembargador julgando em cima. São três. Podendo chegar a seis. Esse mecanismo foi criado porque isso pode existir aqui no tribunal também, mas vai existir um contrapeso de dois a um juízes que vão pensar juntos. Foi essa a ideia que moldou o sistema recursal do direito moderno. Na minha opinião, essa história da juíza dizer que com 22 semanas e com 24 vai ficar pior ainda. O aborto, conforme o tempo vai avançando, se torna irreversível, não dá mais para fazer com segurança. E para mim a juíza acabou levando as coisas para que isso acontecesse, movida única e exclusivamente pelo que ela acredita e não pelo interesse da menor. O que acontece e que é infeliz, Paulo, é que a igualdade das condições em que as pessoas têm acesso à justiça não é igual. Não é igual. Ainda mais hoje, está ficando pior ainda. Eu não sei porque os juízes agora deram para tornar inviáveis as ações judiciais por causa das custas judiciais, que estão inviabilizando processos. Porque o conceito de pobreza para não ter o pagamento de custas é extremamente subjetivo e eles querem transformar em algo objetivo. E não é. Porque quem ganha mil reais e é solteiro é uma realidade. Quem ganha dois mil reais e tem três filhos tem outra. Então, eu não posso colocar como limite para pagamento de custas ou acesso à justiça gratuita valores absolutos. E, da mesma forma, usar regras que inviabilizem os processos. A menos que eu adotasse no Brasil inteiro o critério da justiça federal, que é o de impor um limite de pagamento de custas. Aí, eu concordo. Porque o das justiças estaduais é um absurdo. E eu não acho que fazer justiça é inviabilizar o acesso a ela. E por que eu estou falando que o acesso não é igual? Se nós estivéssemos falando de uma menina de classe média alta ou de classe alta com um bom advogado, ela iria ao tribunal e a decisão da juíza seria a carta virada. O problema é que eu não sei. Inclusive, eu fiquei sabendo desse caso ontem. Eu não sei se a família desta menina tem recursos para buscar o tribunal. Pedindo que se faça imediatamente o aborto. A menina é em púbere. Quem tinha que tomar a decisão são os pais. E a juíza, e é isso que eu acho muito curioso, ela primeiro tira dos pais a guarda para depois negar a questão do aborto. Ou seja, na verdade, ela transfere para o Ministério Público a titularidade do pedido. Porque os pais não podem pedir isso. e aí eu acho que foi onde ela foi movida pelas suas crenças pessoais e isso é condenável sempre, em qualquer momento. Mas, tudo isso vem do fato de nós não termos uma legislação clara acerca do assunto. porque o nosso congresso está contaminado com discussões religiosas, como aconteceu agora, Paulo, recentemente, na questão do uso do carabidiol, daquelas pessoas que foram autorizadas a plantar maconha em casa. que eu acho que a questão é mais grave não é autorizar as pessoas a plantarem maconha, é autorizar o uso do carabidiol, que é de fácil acesso, mas estão querendo contaminar a discussão com conceitos religiosos e isso não tem sentido. Mohamed, houve nesse final de semana a eleição do novo presidente da Colômbia pela primeira vez na história do país um presidente de esquerda e o eleito foi uma eleição marcada pela abstenção, 44% dos eleitores não compareceram para votar. Ele ganhou por 50,5% a 47,5%, uma diferença de 3% de um candidato populista de direita. Uma ideia que ele levantou parece bastante interessante. É uma aproximação com os Estados Unidos montando uma nova aliança progressista uma nova aliança de esquerda na América Latina que seria o Chile a Argentina e a Colômbia em contraposição a uma outra aliança desse tipo que existe que une Cuba mais radical Venezuela mais radical e Nicaragua que são os países justamente que não foram convidados pelo presidente dos Estados Unidos Joe Biden para a cúpula das Américas. É a questão da esquerda moderada é isso que ele quer. Como é a esquerda brasileira? Essa história de que esse discursinho de esquerda brasileira é moderada ficam falando de fórum de São Paulo toda hora. O Brasil não tem vocação para a esquerda radical é de alguns partidos que são nanicos e que ficam falando bobagem e alguns grupos no PT que acham bonito esse tipo de discurso porque as pessoas tem gente que não cresce mas a esquerda moderada e esse grupo o Paulo se o Lula ganhar é onde o Brasil vai estar é o grupo mais moderado não tem sentido porque nós nem temos instituições que suportem uma coisa como Venezuela a Nicarágua é uma ditadura assassina a Venezuela está seguindo esse caminho que se inspira nela e Cuba não tem comentários é um regime anacrônico que não se sustenta mais mas é que é romanceado por uma parte da esquerda mas ninguém quer morar lá todo mundo quer admirar mas ninguém quer morar lá e eu acredito e aí na Colômbia tem uma explicação também que na verdade é histórica desde que o Chaves deu o primeiro golpe dele na Venezuela na Venezuela a Colômbia é o inimigo preferencial tiveram choques na fronteira tiveram um determinado momento em que quase foram à guerra efetivamente então a Colômbia mesmo que tivesse um presidente que quisesse ser simpático ao Maduro não conseguiria porque a população rejeitaria mesmo a população elegendo um político de esquerda porque existe um antagonismo com a Venezuela geográfico geopolítico na verdade e isso não seria fácil de superar para depois dar as mãos e dizer que é amiguinho agora uma fatia do eleitorado brasileiro vê a esquerda brasileira a esquerda com possibilidades eleitorais como radical mas a grande maioria do eleitorado não vê assim não vê embora o Lula eu acho que o Lula está com alguns problemas porque ele de vez em quando está falando muita bobagem mas o Lula está querendo agradar as alas radicais eu não sei porque porque ele já as tem se ele conversasse com a Thelma ele ia aprender o que a Thelma sempre falava falou seu coração eu tenho eu tenho que dar atenção para os corações que não são meus e é verdade o Lula não precisava estar agradando esse pessoal ele tinha que estar agradando o pessoal de centro ele se elegeu em 2002 com aquele discurso Linha Paz e Amor agradando o pessoal de centro porque o Lula nunca foi comunista é preciso dizer isso ele quis ocupar espaços a política externa brasileira que foi um equívoco no governo Lula mas a atual também é um equívoco isso é preciso deixar claro as duas políticas nós não temos uma política externa séria desde o Fernando Henrique Cardoso nós saímos do nosso nosso eixo total existe um choque dentro de Itamaraty entre duas correntes que estão erradas o Brasil sempre teve relevância até o governo Fernando Henrique depois disso não teve mais a não ser que você ache que realmente o Obama estava falando a verdade quando olhou para o Lula e falou esse cara ele é o cara ele estava brincando então é preciso que o Brasil aponte a sua política externa como política de Estado não movida por esse tipo de corrente agora dizer que o Lula é radical de esquerda é piada quando o Lula aproxima o discurso da esquerda radical Paulo alguma coisa ele quer é da boca para fora mas é porque ele pretende ou agradar alguém ou daquilo sair para um outro objetivo você não vai ver o Lula fazendo um discurso de esquerda radical ou mais para a extrema esquerda simplesmente porque ele acredita naquilo porque não é o que ele acredita isso você pode ter certeza ao mesmo tempo que o Bolsonaro segue a cartilha do Chaves ele fala tanto isso porque é muito curioso a Venezuela é um regime de esquerda? eu entendo que não a Venezuela é uma ditadura e uma ditadura que ora agarra a esquerda ora agarra a direita fazendo esses movimentos para se perpetuar mas em nenhum momento pode ser considerado um regime de esquerda tanto é que quem quer quem adoraria seguir a cartilha integral do Chaves é o Bolsonaro porque ele só fala isso e tudo que ele tem feito no governo desde que ele assumiu é exatamente a cartilha do chavismo e vou repetir não é um regime de esquerda nunca foi nunca foi mas teve o apoio por conta da ideia da comunidade sul-americana da unidade sul-americana que a esquerda sempre teve só por isso mas que a Venezuela não é um regime de esquerda nem aqui nem na China isso não tem dúvida é só você estudar um pouquinho as ações do governo venezuelano desde que o Chaves tomou o poder agora o rótulo que o Chaves gostava para a ideologia dele era o socialismo bolivariano é que não tem nada a ver é um capitalismo sem vergonha na mão do Estado o Opinião 2.0 volta depois do intervalo voltando para o último bloco do Opinião 2.0 quem analisa as notícias com você é o advogado Roberto Mohamed Mohamed no Roda Viva de ontem aqui na Rede Cultura o convidado foi o ex-governador de São Paulo e pré-candidato até agora pelo menos ao governo de São Paulo bem colocado nas pesquisas Márcio França uma das declarações dele que provocou manchetes hoje é que ele não concorda com o dinheiro gasto com a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais militares de São Paulo nem eu eu acho que eu acho que poderiam colocar esse sistema nas viaturas não tem que armazenar em lugar nenhum ela tem que entrar em operação e ficar guardada relativamente aos casos em que se opera porque foi um contrato muito estranho não, a câmera foi de graça mas a gente tem que pagar pela manutenção e pelo arquivamento então não foi nada de graça porque qualquer um aqui sabe que quando você fecha um contrato com uma TV a cabo você ganha o equipamento de graça foi mais uma mentira contada no governo agora teve uma coisa curiosa ontem no final no último bloco eu tenho as minhas restrições em relação a apresentadora do Roda Viva porque eu acho que o apresentador do Roda Viva ele tem que ter carisma isso é algo que não existe mas tem uma coisa muito curiosa foi colocada uma ponta sobre o crescimento econômico de São Paulo ser superior ao crescimento do Brasil vocês vejam bem como uma mentira contada 100 vezes vira verdade primeiro vamos explicar para todo mundo o que é PIB você talvez tenha ou nunca tenha não lembre disso mas quando vem a discussão de reforma tributária sempre se toca no assunto quanto do PIB é imposto concorda Paulo todo mundo fala isso que o nosso chega a 36% 38% do PIB é imposto então deu para você entender que quando o conjunto do PIB é imposto isso significa que cada quando um país que tem inflação o PIB cresce mascarado por quê? porque a arrecadação se torna maior que a atividade econômica o que quer dizer isso? eu estou falando de soma tudo que um país produz durante um ano você pode ter uma arrecadação subindo eu posso ter uma arrecadação subindo com a produção caindo e aí ela manteve o PIB estável não porque o país cresceu a economia não cresceu a economia diminuiu mas a arrecadação que é um percentual do PIB manteve ele estável o que aconteceu em São Paulo foi típico se você tentou trocar de carro nos últimos dois anos você sabe muito bem que ninguém a nenhuma concessionária hoje quer comprar seu carro ou pelo menos não vale a pena comprar seu carro para que você tenha um carro novo por quê? porque ela passou a pagar ICMS um ICMS altíssimo sobre as compras de carro usado olhem o absurdo é carro usado está comprando de particular sempre foi muito pequeno o imposto e calculado apenas sobre o spread ou seja aquilo que é a diferença entre o que entra entre o que sai do carro João Dória antevendo que talvez precisasse de muito dinheiro no estado aumentou todos os impostos todos então quando você fala do PIB de São Paulo comparado ao PIB nacional você não pode esquecer que dentro deste PIB de São Paulo está um aumento o aumento de carga tributária que inclusive é de percentual ele não foi só um aumento inflacionário ele elevou o percentual de equivalência do PIB mas o peso do ICMS sobre combustíveis com todos os aumentos que ele teve faz com que é lógico que eu vou dizer ah, São Paulo cresceu mais que o Brasil e aí você tem num programa como Roda Viva que é o programa mais influente da política brasileira esse tipo de armadilha é provocado pela apresentadora do programa isso pra mim foi uma infelicidade embora nós temos muito respeito aqui na emissora em relação a isso mas é preciso entender que muitas vezes você tem perguntas feitas por jornalistas que não tem a especialização necessária pra fazer aquele tipo de pergunta crescimento de PIB não é em absoluto demonstração de crescimento por conta do que representa a carga tributária que em plena pandemia não diminuiu porque o governo federal também cria mecanismos dizendo o que está fazendo o que está acontecendo mas também não diminuiu nada porque se você não notou a tabela do imposto de renda não foi corrigida durante o governo Bolsonaro e quando você tem um período de inflação e a tabela do imposto de renda não é corrigida você tem apropriação do governo ele se apropriou isso é confisco porque ele não corrige a base de cálculo do imposto de renda fazendo com que ela permaneça a mesma mesmo com uma inflação desenfreada comendo a economia do país então é lógico por isso que eu falo não existe santo na política não adianta comparar um ao outro agora teve uma coisa curiosa Paulo é porque como eu disse algumas pesquisas tem apontado um crescimento do Tarcísio curiosamente deixando o Rodrigo estacionado e eu acho que esse fato do Rodrigo estar estacionado mesmo sendo governador é o fato de que ele não está atrelado a uma candidatura a presidente da república e isso o prejudica mas acreditar que o governador do estado não vai ter um crescimento mesmo que inercial durante a campanha eleitoral é subestimar o poder da caneta e eu acho o seguinte de quem ele vai comer voto Rodrigo come voto do Haddad não come voto do Márcio entendo que não ele come voto do Tarcísio então vai haver entre os dois um duelo muito forte por isso que eu já insisti aqui que a possibilidade de um segundo turno mais a esquerda em São Paulo é real porque os outros dois candidatos e ninguém vai dizer que o Rodrigo é de direita mas ele não é aquele centro que vai para a esquerda então ele vai acabar comendo eleitores no mesmo prato do Tarcísio e o Tarcísio vai comer no mesmo prato dele e esse canibalismo entre os dois é que eu acho que abre a possibilidade real desse segundo turno ali agora em relação à questão das câmeras dos policiais eu sou a favor de colocá-las nos carros agora ontem foi uma coisa tão infeliz porque quando você nota a pergunta voltando sem sentido o Márcio fala de ativar a câmera quando o policial toca na arma dele isso é um sistema e eu fiquei espantado de ver uma jornalista falando não mas isso existe claro que existe o sistema e é simples e barato inclusive não vai custar os 500 milhões que pagaram por esse sistema que não faz isso é lógico que ele existe esse sistema fosse no cacetete fosse na arma aí vem a perguntar mas e se um policial ameaçar alguém sem tocar na arma dele e o Márcio respondeu olha um fiscal pode ameaçar você um funcionário público pode ameaçar você no marinho então vai colocar isso em todo mundo câmera em todo mundo vai falar mas o policial está armado falou mas você acabou de dizer que ele não tocou na arma porque se ele tocar na arma aciona a câmera então as pessoas quando querem contrariar elas contrariam infelizmente mas é preciso que se tenha um mínimo de bom senso eu acho que e na semana passada foi o Haddad e o Haddad cometeu um erro Paulo e a gente acabou não abordando aqui o Haddad cometeu um erro na minha opinião estratégico típico de quem não tem muita certeza que vai ser candidato questionado sobre e isso foi colocado inclusive ontem questionado sobre a questão do agronegócio o Haddad de uma forma infeliz disse que o governo não tem nada que fazer algo pelo agronegócio porque ele anda sozinho ele tem que se preocupar com os pequenos produtores acontece que o agronegócio de São Paulo é diferente do agronegócio do Mato Grosso do Sul do Mato Grosso o agronegócio de São Paulo é de pequenos produtores nós não temos como ter grandes fazendas gigantescas que você vai de avião de uma ponta a outra e demora horas não existe isso não existe a fazenda do Zé Leôncio em São Paulo porque não tem área suficiente para isso e São Paulo produz muita coisa a diversidade produtiva de São Paulo é muito grande então é característica de São Paulo não ter grandes propriedades rurais então o Haddad foi infeliz porque parecia que ele estava falando como um candidato a presidente que está analisando os latifúndios do Mato Grosso de Goiás do Mato Grosso do Sul quando na verdade ele está falando de São Paulo a nossa agricultura que é muito parecida com a do Paraná e muito parecida com a do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina é formada por pequenas produtores pequenas extensões de terra com produtividade muito alta e uma prova disso para quem não sabe na época que existia o Banespa a carteira de crédito rural do Banespa só perdia para a carteira de crédito rural do Banco do Brasil nenhuma outra carteira nenhum outro banco e olha que tinha bancos estatais no Brasil inteiro a carteira de crédito rural do Banespa só perdia e por pouco para a carteira de crédito rural do Banco do Brasil agora veja mesmo o agronegócio o impulso do agronegócio dependeu tanto do financiamento do Banco do Brasil como principalmente da pesquisa da Embrapa sim isso não teve dúvida agora tem coisas também Paulo eu fiquei tão feliz quando eu vi em São Paulo era Banespa e Instituto Agronômico de Campinas Exatamente São Paulo também tem estas unidades e tem uma outra questão eu fiquei muito feliz quando eu vi isso porque recentemente eu tive estou vivendo um caso de câncer de família e o Instituto Butantan está criando a possibilidade de produzir um medicamento que custa uma fortuna nos Estados Unidos um tratamento principalmente para a linfoma a um custo muito menor esse é o Instituto Butantan que a gente falava aqui e vou fazer uma observação como fez bem para o Dimas Covas o Dória sair do governo porque ele se tornou novamente o porta-voz da ciência então foi muito importante ver uma pessoa competente a gente sabe que ele é mas que ele chegou a se comprometer politicamente em excesso e agora ele voltou a ser o cientista e é muito bom você ver o Instituto Butantan assumindo a ponta de um tratamento que na minha opinião revoluciona a luta contra o câncer e que olhem só a observação dita pelo próprio Dimas Covas que dirige o Instituto Butantan até o ano que vem esse tratamento estará no SUS isso é extremamente motivo de orgulho extremo para todo mundo e a prova de que uma instituição como a Embrapa que você falou como as universidades paulistas são motivo de orgulho para o país porque a gente tem gente que se preocupa com a ciência e faz por amor não é só por dinheiro é a história do Instituto Butantan e do criador do cientista vital Brasil é uma história realmente maravilhosa que deveria ser mais conhecida pelos brasileiros chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte esperta antenada e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição até amanhã nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima terça-feira para você que você merece que você merece